Olá, vamos para mais um vídeo aqui no canal, compartilhar esse posicionamento, essa visão que eu tenho aqui com vocês, que eu gosto de estar compartilhando, e tem várias pessoas aí que estão gostando de acompanhar o canal, fico muito feliz com isso, o crescimento do canal está tendo aí, é de extrema importância que você se inscreva, que você compartilha os vídeos aí com seus familiares, seus amigos, para que eles possam saber também desse canal, que possam ouvir também dessas mensagens que eu mando aqui, que é de boa intenção, é para ajudar, é para ter um ponto de reflexão, e hoje eu tenho para trazer para nós aqui no canal, que as pessoas não querem mais saber de Jesus, e quando eu falo que as pessoas não querem saber mais de Jesus, eu não estou falando das pessoas que não estão na igreja, que estão no mundo, são as pessoas que estão dentro da igreja, as pessoas que estão dentro da igreja não querem mais saber de Jesus, elas querem saber de repeté, querem saber de profetada, querem saber de milagres, essas coisas que estão acontecendo aí, querem saber de enriquecimento através de doações e tal, você vê aí pastores e pedem dinheiro mesmo na cara dura e não querem nem saber, então as pessoas estão dentro da igreja, mas elas não estão fazendo parte da igreja, que Jesus no evangelho, no seu evangelho, na última ceia ele apresenta o que é uma igreja, está Jesus ali com os apóstolos, ele atraiu, mas ali ele explica que a carne dele, o pão que tipifica o corpo dele é a igreja, nós, eu, você, todo mundo, somos a igreja, somos o corpo de Cristo, o que faz mover a obra de Deus, o que faz trabalhar a obra de Deus, nós somos o corpo, o sangue de Cristo, que tipifica o Espírito Santo, o Espírito Santo que coordena, o sangue não faz circular, o que circula no corpo que dá a vida, esse sangue é o Espírito Santo que dá o avivamento, que dá a vida ao corpo e Cristo é cabeça, Cristo significa cabeça, então Jesus Cristo é o cabeça da igreja, que o corpo coordena, e o Espírito Santo é que dá um mover ali do corpo, então ali Jesus já fala do que é a igreja, do que é ser a igreja, aí tem gente que fala que não precisa de templos para adorar a Deus, lógico, em qualquer lugar você pode adorar a Deus, em qualquer lugar, você pode chegar no teu quarto, ajoelhar, orar, você pode estar dentro do ônibus, no teu coração você adorar a Deus, no seu trabalho você pode estar lá quietinho na sua adorando a Deus, em qualquer lugar você pode adorar a Deus, entendeu? Mas nós vamos à igreja para reunirmos o corpo, para ali cultuarmos a Deus, entendeu? E as pessoas não querem saber disso, elas querem milagre, querem reteté, querem rodopiar, querem rodar o peão do baú, querem fazer essas coisas, elas não querem saber do que é mais importante para a vida deles, que é a salvação, eles não querem conhecer a verdade, que essa verdade absoluta é Jesus, Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então quando você conhece a Jesus, quando você conhece a verdade, você se liberta de todos os grilhões de pecado que te aprisiona nesse mundo, nesse lamassal horrendo que te leva à morte. A Bíblia fala que Jesus diz que só há dois caminhos, o caminho que leva ao céu e o caminho que leva à perdição. O caminho que leva à perdição é o caminho mais fácil, é o caminho largo, é o caminho que te oferece tudo. E o caminho que te leva ao céu é o caminho estreito, que é difícil, apertado, entendeu? Onde você necessita da graça de Deus, que é nos dada, entendeu? De uma forma incondicional, sem Deus pedir nada em troca, por simples e por amor. O que eu te falo assim, parece até meio contraditório, né? Ah, Deus não pede nada em troca, mas o que Deus quer de você é simplesmente tua obediência. Deus só quer a tua vida, Deus quer salvar a tua vida, porque a intenção de Deus não era que o homem saísse do paraíso, mas como o homem pecou, Deus criou um plano para que fôssemos resgatado do pecado. Que plano era esse? Que o homem, o Adão quando pecou no paraíso, quando ele teve o pecado da desobediência, desobedeceu a Deus, pecou o pecado original, todos, toda a sua descendência já estava condenada à morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, toda a sua descendência estava já condenada à morte. Então, para que, na época ali, dentro dos judeus, para que tivesse o perdão no seu pecado, eles sacrificavam um cordeiro sem mácula. Ali, uma vez por ano, faziam isso, os pecados eram perdoados e tal. Então, entendia-se que era necessário alguém, uma vida inocente morrer por nosso pecado. Então, Jesus foi essa vida inocente. Ele morreu sem pecar. Como diz em Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores e nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisadoras fomos sarados. É uma profecia do profeta Isaías que fala de Jesus, que era como uma raiz de terra seca, não tinha beleza nem formosura. Esse Jesus bonitão de olho azul que você vê aí, esse Jesus dental, não era bem assim que Jesus era não. Tanto que, quando Judas o traiu, Judas disse, aquele que eu o beijar é o tal. Então, precisou, Judas, porque eles eram todos iguais, ele parecia do barbúdus e tal, aquelas vestimentas. Então, Judas, que conhecia Jesus, teve que beijá-lo, através do beijo que os outros identificaram quem era Jesus. Então, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E o que nós fazemos para isso? A única coisa que podemos fazer é louvar a Deus, ao Senhor Jesus, a Deus. O que podemos fazer é dar a obediência a tudo aquilo que Deus nos coordena. Está na Bíblia, é bíblico isso, entendeu? Então, você quer conhecer Jesus? Jesus está na Bíblia, está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, né? Está de Gênesis a Apocalipse. Está lá em Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus a pé. Aí, em João, o evangelho de João, está lá. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, entendeu? Então, Jesus está de Gênesis a Apocalipse, profeticamente dizendo. Mas tem os quatro evangelhos que você pode ler e conhecer Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. E, infelizmente, as pessoas estão dentro da igreja e estão abandonando esta obra de salvação. Estão abandonando Jesus. Eles querem a facilidade. O caminho fácil não leva ninguém a nada, só leva a perdição, só leva a morte eterna. Por mais que seja difícil caminhar na igreja, estar todo dia na igreja, fazer a obra, evangelizar, falar de Jesus para as pessoas na rua, por mais que seja difícil isso, entendeu? Esse é o caminho que te leva ao céu. É o caminho difícil que te leva ao céu, não é o caminho fácil. Nós não devemos ir na igreja adorar a Deus para ter algo em troca, entendeu? Para ter algo terreno em troca. Temos que adorar a Deus para buscar a nossa salvação, porque o mundo vai de mal a pior. Observe ao teu lado, o mundo vai de mal a pior. E quanto mais você fica distante de Deus, mais perto da morte você fica. E quanto mais perto de Jesus você fica, mais perto de Deus, mais perto da vida você fica. Então estamos vivendo os últimos momentos. E a Bíblia diz que é só o princípio das dores. Você vê cada coisa acontecendo no mundo, você fica barbarizado, é guerra, é pai contra filho, filho contra pai, é prostituição, é droga, é violência, é morte, destruição, é tudo. É só o princípio das dores. Então aproveita que o Espírito Santo ainda está aqui e adora a Deus em espírito e em verdade.